Sabemos que a vida de suporte não é fácil no Overwatch 2, ter um bom curandeiro é essencial e como em qualquer jogo, sempre tem aquele suporte que é bem difícil dominar, seja na mecânica ou simplesmente no posicionamento. É por isso que eu trago os suportes mais difíceis de jogar no Overwatch 2, se possível deixa um like, se inscreve aí se você gosta do Overwatch e vamos lá pessoal. E a gente abre a nossa lista com a Ana pessoal, tem uma coisa que eu disse aqui uma vez, eu sei que é muito complexo, depende de vários fatores como mapa, meta, composição ou elo, mas na minha humilde concepção a Ana é o melhor suporte da história do Overwatch galera. Ela tem um kit de habilidades basicamente perfeito, tem uma das 5 habilidades mais fortes do jogo na minha opinião que é a Granada Biótica, é o suporte que mais incomoda os tanques adversários sem dúvida nenhuma e cura demais galera. A Ana é excelente, porém é um suporte bem complicado de aprender, exige muito da mira e do posicionamento. Tem que saber quando usar a granada corretamente, se vai usar pra complicar a vida de algum tanque ou se vai curar alguém do seu time. Mas a Ana tem uma coisa que eu adoro e eu acho muito justo pessoal, é difícil jogar com ela, mas se você souber jogar, você e seu time serão altamente recompensados mano. É o famoso herói que vale a pena ficar treinando e quebrar a cabeça pra aprender, porque no final você vai fazer a diferença mano. Infelizmente tem muitos heróis difíceis de aprender no Overwatch, que mesmo você dominando o personagem, você não é tão recompensado como deveria. Eu sei que depende do meta pessoal e mais uma vez é bem complexo isso. Outro fator bem interessante da Ana também é que ela tem um dano muito bom galera. As vezes você tá lá na backline lá atrás curando seu time e alguém fala do nada, sei lá, Lúcio 1. Aí você dá um tirinho no Lúcio e você leva o cara mano. Esse boneco é muito eficiente mano, se eu não me engano ela dá 70 ou 75 de dano por tiro. Dá pra finalizar um inimigo bonito assim mano. Ou simplesmente dá um tirinho ali só pra ajudar um pouco o DPS no dano. E a Ana se vira muito bem no X1 também pessoal. Como eu disse há pouco, é um herói bem difícil, mas que no final vale muito a pena aprender. O próximo da lista é o Zenyatta pessoal e na minha humilde opinião é o herói mais difícil de jogar no Overwatch. Ué Zorak, mas a mecânica dele é tão simples. Sim pessoal, mas a dificuldade não tá aí e sim na fragilidade do boneco. Ué, só por causa disso? Só por causa disso galera. É bem simples pessoal, no Overwatch os heróis que mais se destacam são os independentes. A coisa mais importante desse jogo pessoal é ficar vivo. O herói que fica vivo por mais tempo é geralmente o que mais se destaca. E no caso do Zenyatta ele é completamente dependente do time galera. Você pode ser o Zenyatta sensacional, você pode fazer a sua parte ali certinho junto com o time e tal. Mas uma hora ou outra você vai morrer porque ele é muito frágil. Mesmo com o buff de vida que ele recebeu há pouco tempo. Não tô dizendo que ele é fraco, tá bom pessoal? Ele é frágil, é diferente, tá bom? O Zenyatta ele é muito bom, mas se o time não proteger ele direito ele não vai ficar vivo mano. E ficando morto você não vai ajudar o time. A grande força do Zenyatta e contribuição pra equipe sem dúvida nenhuma é a Orbe da Discord. A Blizzard nerfou ela recentemente, eu fui muito contra isso. Muita gente fala, ah mas essa Orbe é muito forte. Sim pessoal, mas o Zenyatta é extremamente dependente dela mano. Você tira a Orbe da Discord dele, ele fica muito fraco pessoal. Só vai ter a Transcendência, que embora seja uma ultimate defensiva muito forte, pode ser conterada pela Granada Biotica da Ana. E a Orbe da Harmonia, que auxilia muito heróis de mobilidade como Genji, Tracer, mas não possui uma cura tão forte assim. Sendo muito inferior a da Discord. O pobre do boneco já é lento mano, já é frágil. Você vai tirar a principal habilidade dele, complica né? Nerfar no caso. Zenyatta é um herói que eu não gostava lá em 2016 quando eu comecei a jogar. E hoje em dia é um dos meus principais heróis mano. Porque eu entendi o quanto esse boneco é brabo e também é extremamente desafiador jogar com ele. Próxima da lista a gente deixa a Kiriko pessoal. A Kiriko sem dúvidas é uma heroína muito forte. Possui uma alta mobilidade com teleporte. Tem uma cura muito consistente. Tem um suzu, que é uma das melhores habilidades do jogo. E se usar corretamente, pode salvar um aliado de situações que parece impossível sair vivo. Além da ultimate dela, que pode simplesmente virar uma partida mano. Dominar essa japonesa não é fácil pessoal. Pra vocês terem ideia, a tomada de decisão jogando com a Kiriko, tem o poder de decidir o rumo da partida mano. Só da parte dela, Zoraki? Sim pessoal, uma decisão pode mudar tudo no overwatch. Ainda mais se tratando de uma heroína que tem uma das melhores habilidades do jogo, que é o suzu. Uma simples ult da Kiriko no momento certo, com o time agrupado, leva a partida pessoal. Ela tem um dano muito alto pra um suporte na minha opinião, mas ao mesmo tempo eu acho bem equilibrado. Não é só atirar e pronto, que você vai dizimar os inimigos que nem o Malga faz. Tem que ter habilidade e muita mira pra poder jogar com ela. Tem que acertar os HS ali certinho e tal. Isso que torna ela uma heroína bem difícil de jogar. Todo mundo conhece a famosa Moira DPS, certo? Porém existem muitas Kirikos DPS também pessoal. Eu não tô dizendo que você tem que parar de dar dano com ela, tá bom? E sim equilibrar um pouco. Você deve dar dano com a Kiriko. Players muito habilidosos conseguem uma eliminação fácil com ela. Porém, como qualquer suporte, a cura geralmente vem em primeiro lugar. Muita gente acaba trocando isso e dando mais dano do que cura com ela. E a Kiriko é uma das heroínas mais divertidas, na minha opinião. E a gente deixa aqui uma menção honrosa, galera. Primeiramente pra filha do Dunfish, perdão, pra Hilary, tá bom? Que aí não é uma heroína tão simples de jogar assim. E eu acho uma heroína bem divertida de jogar também. E a gente bota o Lúcio e o Baptiste, pessoal. Que são heróis que têm dificuldade alta também. Principalmente na tomada de decisão, tá bom? Se você discorda de alguma coisa, é só deixar aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Até a próxima e tchau, tchau!